Olá, queridas, tudo bem? É Beline Carvalho, passando aqui. Muito feliz por você ter chegado até aqui. Eu quero convidar vocês para participarem do nosso grupo VIP da Mesa Radiônica Quântica de Luz, onde você vai receber em primeira mão o link da sala do Zoom para participar da nossa aula, seguida de um atendimento gratuito com a Mesa Radiônica. Para isso, basta que você clique no link de WhatsApp que vai aparecer aqui, onde você vai concorrer a um atendimento e também vai estar em contato com toda a nossa equipe que pode tirar as dúvidas de vocês e estarão em contato também comigo e o meu esposo, Wallace Lima. Essa é a Mesa Radiônica Quântica de Luz, a qual a gente já está formando um curso lindo, com informações fresquinhas e novidades, com ferramentas exclusivas que vão fazer parte da nossa mesa. E tudo isso você entrega em primeira mão para quem estiver nesse grupo. E aí é legal também entrar porque as vagas do Zoom são limitadas, então você recebe o link em primeira mão. clique no link e a gente espera vocês. Vem conosco!